Cláudia é moradora da Vila Embratel e espera há cerca de três anos para realizar a cirurgia de pterígio. Estou muito feliz, esperei muito tempo, graças a Deus que agora chegou. Não vai fazer nada, tudo é no tempo dele, no tempo de Deus e estou muito realizada, muito feliz pela sua oportunidade. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, realizou neste domingo, no Hospital de Cuidados Intensivos, um mutirão de cirurgias oftalmológicas do programa Cuidar dos Olhos. Foram realizadas cirurgias de catarata e pterígio. Esses atendimentos incluem a triagem, os exames e em seguida para os procedimentos cirúrgicos que são catarata e pterígio. Então, é uma missão, é uma ação do governo do estado do Maranhão, trazendo o acesso mais fácil para esses pacientes que tanto necessitam. Neste final de semana, durante o mutirão de cirurgias oftalmológicas, 2.200 pacientes realizaram os procedimentos cirúrgicos em seis municípios maranhenses. Legenda Adriana Zanotto